Um fim de tarde para você, aos meus colegas, a quem está com a gente ao vivo aqui na edição das 18. É impressionante o que a gente tomou conhecimento hoje, que é realmente, como você disse, uma organização criminosa. Você tem em vários estados do Brasil, pessoas, empresários, pessoas comuns, parlamentares, estaduais, envolvidos com arsenal. Olha o arsenal, armas de altíssimo calibre, para quê? Tudo isso para tentar desmantelar e destruir a nossa democracia. Então, a gente começa a ter uma noção de como essas coisas se conectam. Pessoas armadas e, obviamente, patrocinadas por alguém e é aí que a gente tem que chegar no próximo passo. O que a gente vê é que isso tudo se conecta com toda essa rede de desinformação, mentira. Então, a gente sabe, e a própria Carla mencionava, essa conexão com milícias digitais. A gente sabe que isso tem a ver com desinformação, com o que corre nas redes sociais. Com caques, quer dizer, armas e, inclusive, autorização para caques revogadas. Isso mostra também como algumas pessoas se utilizaram, muito provavelmente, desse libera-geral que aconteceu ao longo dos últimos anos no governo Bolsonaro. Uai, seu app de vídeos curtos.